Você sabe como e se pode ser líder? É o tema do vídeo de hoje. Fica comigo que eu vou te contar os três passos pra você desenvolver o seu poder de liderança. Vamos lá? Olá, eu sou a Bianca Celoto, diretora e treinadora da OQM Fala. Tô de volta e hoje o nosso tema foi muito pedido pelos nossos inscritos aqui do canal. Aliás, você está inscrito? Está inscrita neste canal? Pois então, chegou a hora. Se inscreve agora, ativa o sininho, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com quem você gosta. Porque toda semana tem vídeo novo, mais conteúdo pra ajudar você a elevar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. Nosso tema é um tema que é intimamente ligado, é irmão da comunicação que é liderança. A gente, o principal instrumento de trabalho de um líder é o seu poder de comunicação. Então, já pra você entender por que a gente também fala de liderança neste canal. E esse tema foi muito pedido. Nós já publicamos aqui alguns vídeos falando sobre a liderança, uma coisa sendo igual a outra. Comunicação igual a liderança. E aí muitos dos nossos inscritos, das pessoas que acompanham os nossos conteúdos aqui neste canal, foram lá e deixaram seus comentários dizendo Poxa, fala mais sobre esse tema, esse tema é muito pertinente, é muito importante, quero saber mais sobre liderança. Então, estamos aqui para atender a este pedido de vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero ler uma frase muito importante, que ela vai estar em destaque aqui pra você entender primeiro o que é liderança. Vamos lá. A função da liderança é produzir mais líderes, não mais seguidores ou subordinados. Essa frase é de um advogado norte-americano, Ralph Nader. Ele é político, uma pessoa de grande autoridade nos Estados Unidos, que fala sobre esse conceito de liderança também. A liderança, ela... é importante a gente deixar muito claro o que significa ser um líder. Ser líder não é ser um chefe ou ser líder não é necessariamente ter um cargo para gerenciar alguma coisa dentro de uma corporação. Então, eu posso hierarquicamente ocupar um cargo que tem abaixo de mim várias pessoas, eu posso exercer um cargo de gestão e posso não ser um líder. E posso ser um líder e não ter um cargo de gestão. É complicado assim. E posso ter um cargo de gestão e ser líder, que é o que a gente está trabalhando aqui. Aqui neste canal tem gente de toda... todo quanto é idade, tudo quanto é idade, várias profissões diferentes, vários momentos de carreira diferente. Mas o conceito de liderança, ele está muito ligado, inclusive, à nossa vida pessoal. A gente pode liderar dentro dos nossos núcleos familiares, a gente pode liderar dentro das nossas igrejas, onde a gente gosta de alimentar a nossa fé. A gente pode liderar dentro dos grupos sociais, ou seja, os encontros, os grupos, as organizações que se juntam para promover, sei lá, para ensinar, para entreter, para ajudar outras pessoas, grupos de caridade, por aí vai. A gente pode liderar dentro do esporte, principalmente. A gente pode liderar dentro da nossa pequena empresa, a gente pode liderar dentro da nossa relação com os nossos clientes, fornecedores, parceiros. A gente pode liderar dentro de uma grande corporação, de uma grande empresa. A gente pode liderar em tudo nessa vida. E é por isso que eu trabalho a comunicação como esse conceito amplo, esse conceito diretamente ligado à liderança. Muitos autores, pesquisadores e escritores que trabalham liderança associam comunicação igual à liderança. Não tem como liderar se você não tiver poder de persuasão. Não tem como liderar se você não tiver credibilidade. Não tem como liderar se você não tiver habilidade social, habilidade de lidar com gente. Não tem como liderar. Atenção, chefiar tem. Para você chefiar pessoas ou gerenciar pessoas, você só precisa cumprir processos. É outra história, não é sobre isso que estamos falando aqui. Estamos falando sobre liderar. Um líder é necessariamente uma pessoa que incentiva e que consegue conquistar a admiração de pessoas a ponto de tê-las como seus aliados. Como pessoas que vão te ajudar nessa missão. Seja ela social, profissional e por aí vai. É sobre esse líder que eu estou falando. Esse líder é uma pessoa que tem alto poder de comunicação. É uma pessoa que tem alto poder de relacionamento. E é isso que a comunicação promove. Então se você gosta de ocupar o papel de liderança, você precisa ocupar o papel de liderança. Você almeja ocupar o papel de liderança. Desenvolver essa habilidade dentro da sua vida social, para melhorar a sua relação dentro da sua família. Ou para melhorar a sua relação dentro do seu trabalho. A sua relação com os seus clientes, com as pessoas com quem você lida, com os seus alunos. Enfim, sempre que a gente está num ecossistema, sempre que a gente está vivendo em grupo, de alguma maneira, sendo grupo pequeno, sendo grupos maiores, a gente necessariamente vai precisar de alguém para puxar a fila. A gente vai precisar necessariamente de um regente para essa orquestra. E esse é o líder. Esse é o papel do líder. Então para você que está nesse caminho, que busca, que gosta desse tema, que acha bacana desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade extremamente nobre e é uma escolha difícil. Quando a gente decide, e olha, é importante, a palavra que eu usei, quando a gente decide, escolhe liderar, a gente faz uma escolha difícil, porque a gente necessariamente vai ter que desenvolver algumas capacidades que são indispensáveis à liderança, indispensáveis à pessoa que decide reger uma orquestra. Vamos entender quais são? Eu separei apenas três. Temos inúmeros, tá? Mas três passos fundamentais para você começar agora a pensar a liderança na sua vida e colocar a liderança como uma das habilidades da sua vida profissional. Vamos lá. A primeira habilidade que você deve buscar e exercitar, importante, essa é uma habilidade que dá para desenvolver. Ninguém nasce empático. Portanto, a primeira habilidade que eu te incentivo a buscar a desenvolver é a empatia. O poder de entender que o lugar do outro é do outro. De novo, o que a gente aprende sobre empatia? A gente aprende que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma outra interpretação, é uma interpretação muito pessoal sobre empatia, mas que eu acredito que é mais possível. Eu realmente acho que não é possível a gente se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque cada um tem sua experiência, cada um tem uma vivência, cada um tem uma bagagem, cada um tem uma opinião. Cada um foi criado sob um código, sob um regimento, sob uma educação. E aí quando eu falo, eu vou me colocar no lugar do outro, eu nunca vou conseguir enxergar a vida sobre aquele filtro, o filtro do outro. Mas a empatia pode fazer com que você entenda que este outro tem o lugar dele, que entenda que você pode ir até certo ponto, que dali para frente é o lugar dele, que dali para frente você está invadindo este lugar. Desenvolver a empatia é muito esse poder de espelhamento. Você bate, faz mais ou menos um entendimento e tenta ver as coisas sobre este outro ponto de vista. Isso é desenvolver empatia. Líderes são necessariamente pessoas empáticas, porque líderes eles estão focados em lidar com pessoas e não com processos. Dentro das empresas, existem empresas que têm diferentes tipos de políticas e culturas, obviamente, mas as empresas, isso já foi medido em várias pesquisas, algumas empresas conseguiram provar que líderes e desenvolver líderes que estão preocupados com as pessoas ou como essas pessoas performam lá dentro, eles estão necessariamente tendo que sentar nas cadeiras dessas pessoas para tentar minimamente entender os motivos delas, as angústias, as dores, as emoções e por aí vai. Porque qualquer meio profissional é composto por pessoas. A gente sempre fica com essa de, ah, mas tem que separar o pessoal do profissional. Eu realmente não acredito, e existe uma linha de trabalho muito, muito forte nesse sentido, para quem treina liderança. Eu não acredito que a gente chegue no nosso trabalho com toda a nossa bagagem de emoções, a nossa mochila, e a gente tenha a capacidade de tirar essa mochila de emoções, de sentimentos, enfiar dentro do armário e ir trabalhar. Eu realmente acho que nós somos seres humanos, a gente não é capaz, a gente pode ser profissional, mas a gente nunca vai deixar de ser emocional. O que a gente pode aprender é lidar com essas emoções dentro do trabalho, mas a gente nunca vai se despir das emoções dentro do trabalho. E os líderes, eles têm esse poder de fazer esse balanço entre as necessidades emocionais, pessoais e profissionais dentro ali do motor de uma empresa, do motor de uma instituição profissional, por exemplo. E muito disso é desenvolvido pelo seu poder de ser empático, de sentar na cadeira do outro, entender os motivos dele e trazer soluções mais efetivas e assertivas. E já falando de pessoas, a gente já puxa para a minha segunda dica, para o segundo passo para desenvolver liderança, que é focar em pessoas. Como assim, Bianca, focar em pessoas? Existe até um termo para isso, que esse termo está ganhando bastante espaço, está até em moda, em voga, em vários setores, nas redes sociais, por exemplo, que é a humanização. Cada vez mais a gente tem notado que o poder das relações dentro de qualquer roda que está rodando, qualquer roda. E muitas empresas já notaram a importância de ter foco nas pessoas, focar no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento de habilidades. Aqui na O, quem fala, por exemplo, eu treino vários times de grandes empresas para que essas empresas desenvolvam, esses times desenvolvam suas habilidades de comunicação, para quê? Para se relacionarem melhor e, consequentemente, produzirem mais. Exato, quando a gente fala de equipes de alta performance, por exemplo, isso é um termo muito usado nas empresas mais modernas de tecnologia e por aí vai. E aqui nós estamos falando de um conceito moderno de trabalho, tá, gente? Vocês sabem que eu sou super adepta a gente pensar na educação do nosso trabalho, a gente evoluir, desconstruir, reaprender e, às vezes, até desaprender algumas coisas para a gente poder acompanhar a velocidade do mercado, acompanhar as demandas profissionais. E muitas dessas empresas já entenderam que se a saúde das relações dentro das empresas está, se essas relações estão saudáveis, as pessoas também produzem mais. Ou seja, ninguém está propondo dentro dessas empresas, ninguém está levando o conceito de liderança para todo mundo virar um alecrim dourado, não é isso? A gente não vai virar, muito pelo contrário, está levando os conceitos da liderança na sua essência justamente para aumentar a performance das pessoas, a entrega, o nível de entrega das pessoas dentro das suas relações de trabalho, isso é muito legal. E como que eu ativo esse foco nas pessoas, então, Bianca, que é essa segunda dica que você passou? Você ativa através do seu poder de escuta, que é uma das coisas que eu já falei para vocês. Antes, antes de pensar em desenvolver a sua oratória, antes de falar, a gente sempre tem que ouvir. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Ou seja, precisamos ouvir mais, falar menos. O poder da escuta faz com que a gente, de fato, entenda os contextos, analise com mais cuidado e, consequentemente, leve soluções mais assertivas para melhorar a performance dentro do trabalho. E, ah, Bianca, mas isso você faz, está falando beleza, é para grandes empresas, indústrias, essas firmas grandes e tudo mais. Não, estou falando da sua vida. Estou falando da sua pequena sociedade. Ela começa dentro da sua casa. A maneira como você lida com o mínimo para depois tentar lidar com os grupos, com o coletivo, com outras pessoas. Como a gente se comunica dentro de casa, diz muito sobre como a gente se comunica com o outro fora da nossa casa. Então, é bom começar a cuidar disso. Se você quer exercitar, comece a exercitar o seu poder de escuta dentro da sua casa. Isso vai ajudar você a entender melhor as pessoas, a ter esse olhar de, Poxa, deixa eu ouvir o outro, deixa eu ouvir o que ele tem para falar primeiro. Porque a gente adora, adora falar. Mas a gente detesta escutar. Então, a gente nunca ouve para entender, a gente ouve para rebater. Isso é um grande problema que, inclusive, gera tantas crises dentro das relações pessoais. E aí, com o advento das redes sociais e com esse diário do ódio que muita gente faz a rede social como diário do ódio e, sei lá, vem aqui, vem aqui nos nossos canais no YouTube e em outras plataformas destilar as suas frustrações. Isso tem muito a ver com como a gente lida com esse pequeno ecossistema. Então, o segundo passo é ativar a escuta para focar em pessoas. Comece exercitando dentro de casa. E o terceiro passo para você desenvolver o seu poder de liderar é ter uma comunicação mais objetiva, assertiva. Como assim? A comunicação assertiva é uma técnica, tá, gente? É um método. A gente ensina isso aqui na Oc em Fala, ensina nos nossos treinamentos. É o estilo comunicativo. Esse estilo comunicativo trabalha muito com esses outros dois pilares que eu apresentei para vocês, que é a empatia e o poder de escuta. Mas para eu desenvolver a minha comunicação assertiva, ou seja, para eu ser uma pessoa mais assertiva ao me posicionar em público, eu preciso cuidar de algumas coisas importantes. Como, por exemplo, ter um pouco mais de autoconhecimento, entender um pouco mais aquilo que me estressa, aquilo que me tira dos eixos, aquilo que me empolga, aquilo que me expande, aquilo que me incentiva, aquilo que me faz me sentir estimulado e por aí vai. E o autoconhecimento é fundamental para a gente alinhar a nossa comunicação. Outra coisa, ter olhar estratégico. Para a gente se tornar estrategista, uma pessoa que é estrategista é uma pessoa que passa tempo planejando. Para eu ter uma comunicação estratégica, a escuta é fundamental. Porque é através da escuta que eu reúno os melhores elementos para melhorar a minha argumentação. Porque o próprio interlocutor traz as informações. Quando ele está trazendo e está expondo os seus elementos, eu pego isso, extraio o melhor dessa comunicação e levo as melhores soluções. Isso me dá um caminho de assertividade. E para você ser um bom líder, você tem que ter ferramentas. E quais são essas ferramentas? Criar processos comunicativos, criar processos de interação com as pessoas, usar e abusar do feedback. Isso é fundamental. Não dá, não dá e é importantíssimo para liderar se você é daqueles que tem preguiça de gente. Ai, eu tenho preguiça de gente. Portanto, aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, na primeira fase, na primeira frase do vídeo, que é Como e se você pode liderar? Se faça essa pergunta. Será que você pode liderar? Você tem disposição para lidar com pessoas? Você tem disposição para se relacionar com as pessoas? Você tem disposição para se permitir entender que vivemos em sociedade, em grupo e que a gente tem que se doar? Que a gente tem que minimamente se desprender de muito do nosso conforto para a gente extrair o máximo potencial dessas relações? Se a pergunta, se a resposta for sim, então é isso. Você é uma pessoa que tem sim poder de liderança e você pode desenvolver essa habilidade. Se a resposta é não, aí nem indico. Nem precisa se esforçar muito com isso, porque essa história de, ah, eu tenho preguiça de gente. Aí não dá para liderar, de fato. Liderança é uma entrega muito grande, é um desafio, é uma escolha, mas é uma escolha muito nobre, muito poderosa. E eu acredito que, assim, é o extrato da comunicação. É o máximo que a gente pode atingir e é uma coisa muito gratificante quando a gente chega lá. Incentivo você a começar. Clica aqui embaixo para acessar a Universidade O Quem Fala, entender um pouquinho também mais sobre os nossos treinamentos e como você pode desenvolver o seu poder de liderança, caso queira continuar além dessas dicas. Aqui também tem um e-book que eu preparei, 5 passos para você se comunicar e conquistar pessoas. Esse e-book é gratuito, você pode baixar, ler todas as técnicas que tem lá e os exercícios para você treinar em casa e já desenvolver a sua habilidade de comunicação. Não está inscrito neste canal ainda? Pois toda semana você vai receber dicas como essa, incentivos como esse. Então se inscreve, ativa o sininho, você pode acompanhar a O Quem Fala também nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você pode acessar o nosso blog. E também te convido a me visitar lá no meu Instagram, Vai ser um prazer te ter lá acompanhando um pouco do meu dia a dia e compartilhando desse amor que a gente tem pela comunicação. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande para você e até semana que vem. Tchau!